Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês um Focus GLX 1.6 16 válvulas flex, veículo do ano de 2011 com faróis de milha rodas de liga leve aero 16 com perfil do pneu 205 55 retrovisores com seta, carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva vou mostrar para vocês a parte interna vidros, travas e retrovisores elétricos, banco do motorista com ajuste de altura, bancos em couro direção hidráulica, airbags duplos, volante com regulagem de altura esse é o painel, vou ligar para vocês verem CD player com MP3, ar quente, ar condicionado e desembaçador traseiro, câmbio de 5 velocidades veículo ideal para você que está buscando um veículo com ótimo desempenho, que ofereça conforto e segurança, alinhado a um excelente veículo com design arrojado os bancos traseiros também possuem vidros elétricos, os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça é um veículo com excelente relação em custo benefício essa versão também possui engate, brake light e eu vou mostrar para vocês o porta malas que por ser um hatch é um porta malas bem espaçoso pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem lauda de vistoria cautelar e isso garante que você está comprando um veículo de qualidade, isenta de qualquer histórico de sinistro, veilão ou até mesmo locação tá aí Ford Focus, só aqui na Classific Carros, nosso endereço é rua Carolina Florencio número 410 nossa loja é Classific Carros, nosso site é vocedecarro.com e nosso telefone é 019-3243-6665 essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem pra loja, vem